Ei gente, nesse vídeo dou dicas de como preparar um chili vegano. Comece fritando 1 cebola e 2 alhos picados. Adicione então cerca de 400 gramas da abóbora de sua preferência. Coloque 1 pimentão e 2 tomates pelados picados e deixe cozinhar um pouco. Adicione 2 copos de molho de tomate e mexa. Coloque sal e tempero a gosto. Eu usei o sal do Himalaia e o tempero mexicano da pitada natural que traz todos os sabores essenciais para a receita, como o cominho, coentro e clara pimenta. Então coloque 350 gramas de feijão carioca já cozido e escorrido. Jogue meio copo de água e deixe cozinhar por no mínimo 45 minutos. E está pronto, agora é só aproveitar. Curta, compartilhe e eu te vejo aqui no próximo.